Fala rapaziada, agora eu vou filmar um rachinho aqui, olha lá os caras lá, ó Ah, ele já entrou ali, o bicho é doido, mano, é louco O cara tem que ter jeito, eu tava tirando um racho ali com o mano ali, mas já parou já, mano, tá louco? Ó, vou colocar 150 aqui na moto aqui, ó, tá vendo? Deu, ó, 150, mano, velho, descendo, né? 150 pro Lola, mano Ó só o trânsito parando, ó, cê é louco, hein, mano Ia ficar ligeiro com isso, ixi, mano, do céu, foi acidente, mano Olha, o que aconteceu, mano? Parece que um bateu lá atrás do outro, hein, mano Olha o bichão, come o cacete 60 ali, vem, ó Ele tá tirando onda já, mano, vou meter marcha, mano, pra ele ver que ela fez errada também, mano Mas a moto dele também anda, hein, mano, ó Cê é louco, mano, ó Se não tiver pulsado, eu deixo pra trás, mano Agora a coisa que tá pulsada, aí não dá não, mano Vamos ver se ele busca, então Não busca nada, mano Mano, se não tiver pulsado, não pega não, filho Agora os caras quando andam com a moto pulsada, aí é foda, mano Aí é... Aí não dá, mano Aí não dá Cadê ele? Não adianta, mano Quando não tá pulsada, não pega fez, irmão Agora a coisa que tá pulsada, mano, aí não tem jeito Aí é pau na feira, mano Agora, 150 caburada, mano 150 caburada é o bicho, mano O bagulho anda pra caramba, mano Anda muito mesmo, 150 caburada, mano Ó, e eu falo uma coisa, mano Os caras que jogam o pé em cima do tanque, mano Pra... Ó, na reta até que vai, mano Mas pra fazer curva, mano Tá abusando, mano Por causa que a moto se descontrola, mano Quero ver fazer voltar o bagulho, mano Perigoso, mano É, rapaziada Não consegui, mano Alcançar mil, mano Seis chances Não tinha trânsito, mano O cara sumiu Oi, vocês não sabem, mano O que o cara falou, mano Pra mim lá, mano O cara... Eu tinha pegado outro serviço lá, sabe Aí o cara falou bem assim, mano Ele perguntou pra mim Se você é... Você é youtuber Eu falei Ah, eu jogo uns vídeos lá, né Mas... Né, eu falei pra ele Eu jogo uns vídeos lá Daí ele falou Ah, ganhou uma merreca, né Pra fazer vídeo Falou desse jeito, mano Aí eu falei pra ele Não, mano Nem tô ganhando ainda não, mano Aí... Aí ele pegou E não falou mais nada, mano Aí não falou mais nada Aí foi embora Aí tava no semáforo, né O semáforo abriu Abriu Aí ele foi embora Mais ideia do cara, mano Nada a ver, mano Bagulho Ganhou uma merreca Ele falou bem sério ainda Ganhou uma merreca Ele tá por fora do assunto Então, mano Os cara mesmo que vive Disso daqui É tudo rico, mano Tudo rico Vive de fazer vídeo, sabe Cara, é tudo rico, mano Falei, peraí Não, mano Eu gravo pra filmar meu tranto, mano Mas ele falou que os caras ganham uma merreca Ah, mano Não é com a merreca dos caras, mano Não é com a merreca dos caras, mano Caramba, não tava filmando, mano Ele falou, mano Sério, mano Ele falou mesmo Ele falou que quem faz vídeo ganha uma merreca, mano Eu acho que ele deve ganhar um milhão, né, mano Por dia Vai falar desse jeito? Ele é motoboy também, mano O cara é doido É isso aí, rapaziada Vou finalizar o vídeo aqui Fiquem com Deus Estamos juntos, rapaziada Tchau 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 Tchau